Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, estou muito feliz hoje porque consegui, juntamente com um amigo streamer, o HND, consertar o som do Call of Duty Warzone. Isso mesmo, você vai ser capaz de escutar passos e escutar os sons muito mais claramente, caso vocês sigam este guia. Eu, como referência, usei o guia de um canal chamado Tech Guides, é esse vídeo que está aqui aparecendo na sua tela. Eu vou deixar na descrição e também vou deixar nos comentários fixos, para vocês acessarem, caso vocês queiram, o vídeo original em inglês. E também nós fizemos algumas pequenas mudanças, além de cair várias vezes no modo solo e ficar fazendo isso que os caras estão fazendo, que é correr um em direção ao outro, enquanto marcado, para que a gente possa perceber a diferença dos sons. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, tá? Eles analisam aqui nesse vídeo, e é muito importante que vocês entendam. Durante muito tempo o pessoal foi na minha live e ficou falando para eu usar o profile baixo, o profile low, o profile boost do som. É um monte de gente que viu isso em outros lugares, mas não entende, não tinha nenhuma prova, não tinha nenhum tipo de argumento a favor ou a contra. Ah, usa boost porque é melhor. Não é melhor. Nesse vídeo aqui vocês vão ver claramente que os melhores profiles de som são o home theater e o home theater dynamic. Você pode testar os dois para vocês verem a diferença. O boost sim, ele aumenta o volume dos passos, mas ele aumenta muito mais o volume dos barulhos de ambiente. Então essa compensação não compensa, não vale a pena você aumentar os passos, mas o ambiente fazer muito mais barulho quer dizer que você vai escutar menos os passos. Então o home theater e o dynamic home theater são as duas melhores opções. Elas aumentam menos os passos, dá para você escutar mais os passos, claro, mas elas diminuem consideravelmente todo o ruído de ambiente. Então, para começar, esses dois setups você vai testar dentro do jogo para ver qual é o melhor. Para você, esquece high, esquece low, o alto, o baixo, o neutro, o padrão de estúdio, esquece. Home theater ou home theater dynamic, eu tenho usado o home theater dynamic, foi o que eu notei que diminui mais os ruídos ambientes. Outra coisa muito importante, agora vocês vão me acompanhar aqui. Clica aqui com o botão direito no alto-falante, aqui está meu mouse, alto-falante aqui do lado, na barra de tarefas, do lado direito, configurações de som. E do lado direito da configuração de som, aqui no menuzinho, nós temos painel de controle de som. No painel de controle de som, você pega o seu fone de ouvido, no meu caso é um HyperX Cloud 2 7.1, e você vai em propriedades. As propriedades do seu headset, do seu fone, tem esses três enhancements. Enhancements são melhoramentos. Tem a proteção de frequência baixa, tem a correção de room, que é para salas, e tem o loudness equalization. Você vai marcar o loudness equalization. O que é o loudness equalization? Ele equaliza sons percebidos pela audição humana. Basicamente, você vai pegar os sons que estão muito alto e vai nivelar com sons muito baixos. Vocês já viram que no jogo, o bug é justamente que os passos são muito baixos, os tiros e o som do ambiente é muito alto. Esse loudness equalization vai colocar todo mundo no mesmo nível. Então, os sons que eram muito baixos e que antes eu não conseguia perceber, barulho das caixas que ficam... Barulho dos passos, eu não conseguia perceber. Eles ficam no mesmo patamar. Beleza? Isso aqui é muito importante. Depois de ter marcado o loudness equalization, eu consegui escutar passos claramente a uma distância muito legal. Eu consegui escutar as caixas claramente a uma distância muito legal. Eu ouvi sons do jogo que antes eu não ouvia, quando eu estava na torre de comando do aeroporto, eu vi as vigas de metal rangendo. Nunca tinha escutado isso. Quando você está pegando o objetivo de bandeira, enquanto a barrinha sobe, você escuta um barulhinho assim. Enquanto a barrinha vai progredindo. Nunca tinha escutado isso dentro do jogo. E esses dois setups, o home theater e o loudness equalization, ajudaram muito nessa questão. Configurações de áudio dentro do jogo. Você escolhe a mixagem de áudio home theater, o home theater dinâmico, o meu é dinâmico. Você muta completamente o volume da música, você não precisa de música. Eu acho que o Warzone nem tem música. Volume dos diálogos. Diálogo só vai te atrapalhar, tá? A escutar os sons, a escutar de onde vêm os tiros, né? O cara falando, o gás está vindo! Eu não quero saber, velho, que gás está vindo. Você tem o timer lá, você vai ver ainda o pip, pip do gás fechando. Não precisa de ninguém falando na sua cabeça. Música do Joggernaut desabilita. Volume dos efeitos 100%. Volume geral, eu só não coloco 100% porque eu preciso gerenciar o volume da live. Senão fica muito estourado. Bate pop de voz, por padrão, ele é desativado. Até esse barulhinho que vocês estão escutando aqui, ó, no menu, ó. Antes, ele praticamente era imperceptível pra mim. E agora ele está sendo muito mais nítido. E a última coisa que eu tenho pra falar com vocês. O meu headset, ele é 7.1. E tem o controle do 7.1 aqui no próprio headset. Ele é 7.1 real, não é 7.1 virtual. De qualquer forma, nós testamos, eu e o HLD, e nós vimos que quando você habilita o 7.1, o volume ambiente fica mais realçado e o volume dos passos fica mais abafado. Então, desabilite o 7.1. Não jogue com o 7.1 do seu headset, seja virtual, seja real, ligado. E isso deixa mais suave o volume ambiente de todos os lados. E dá pra você escutar melhor os volumes dos passos. Depois disso, cara, é outro jogo. É outro jogo. A vantagem que os adversários tinham em cima de mim, de já ficar mirado na porta, quando eles escutavam que eu estava chegando, desapareceu. Pelo contrário. Agora, eu escuto quando os caras estão vindo. É maravilhoso. Eu escuto nas costas, eu escuto na frente. Você escuta de um andar pro outro. Dentro de casa é muito perceptível. Os passos dos adversários estão muito mais altos que os passos dos meus parceiros de time. Então, façam essas configurações que eu dei pra vocês aqui previamente. E escrevam nos comentários se funcionou ou não. Porque pra mim, consertou o jogo. Consertou esse problema de áudio que assola a comunidade. E eu estou muito feliz. Pra mim, é outro jogo. Outro jogo. Um grande beijo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Coloque nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo do ogro. E até a próxima.